Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Esperar o Facebook trazer vocês aqui pra gente. Pessoal, vai chegando e falando de onde vocês são. Jeremias trouxe esse corte aqui hoje pra vocês. Gente, tá magnífica essa técnica aqui que o Jeremias trouxe, viu? Vai dizendo de onde vocês são. Vai ser um long bob nessa moça linda aqui. Vai dando like assim que vocês estão chegando. Dizendo de onde vocês são, pra gente conhecendo vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal da Proré que tá chegando aqui também. Já vai chegando dando like, pessoal da Proré, por favor. Pessoal, a gente pede pra vocês irem entrando e dando like. Porque quem faz a live são vocês. Tá bom? Vocês que fazem tudo acontecer. Vocês quando dão like, coração. Vocês vão conseguindo chamar mais pessoas aqui pra live. Fazendo com que essa live atinja o maior número de profissionais. Tá bom. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Meu nome é Jeremias. Fábio aqui de São Paulo. Sou especialista em corte e em cor. Desde já quero agradecer ao Rei das Escovas. Estamos ao vivo pela Rei das Escovas e também pela Proré. Dá boa noite aí, Pia? Boa noite, gente. Boa noite pra todos, né? A Sandra já falou. Já deu boa noite. Bom, pessoal. Hoje vamos fazer o corte. Pessoal, hoje vamos fazer o Long Bob. Faz tempo que eu não trago um Long Bob pra vocês. Geralmente estamos aí numa sequência de curtinhos, de Chanel, de corte em camadas. Trouxe bastante corte em camadas pra vocês. Hoje vamos trazer o Long Bob. O Long Bob também é um dos cortes bastante comerciais, né? Que se fazem bastante no salão. Então, vem já pra cá, Sandra, por favor. Sandra e Bia. Veja, eu fiz aqui duas sessões. Já vamos direto no corte, pessoal. Fizemos aqui, ó. Duas sessões aqui na parte de cima e duas sessões na parte de trás. Total são quatro sessões, tá bom? Bom, a divisão, pessoal, que a gente vai fazer nesse cabelo, a gente vai fazer a divisão em diagonal para frente, tá bom? Vamos fazer uma divisão em diagonal para frente. A posição dos mesmos também vai ser sempre paralelo. A distribuição vai ser na natural, caimento natural. E vamos fazer também umas camadas nesse corte aqui, tá bom? Alguma pergunta aí, Sandra? Não, pessoal. Da ProRé tá chegando. Passamos de cem pessoas aqui na ProRé. Boa noite, povo lindo. Pessoal aqui do Rei das Escovas também. É isso aí, pessoal. Falando também que logo mais vamos falar um pouquinho. Deixa a pessoa entrar mais aí. O pessoal entrar mais no Rei das Escovas, na ProRé também. Logo mais vamos falar também com relação ao nosso curso de corte, tá, pessoal? Mas, vem pra cá, pessoal, aqui, ó. Antes, antes de mais nada, já vamos iniciar aqui o corte. Venha desse lado. Quero dar boa noite para a Lúcia Pinto de Portugal, que acabou de entrar. A Elizabeth, a Ana, a Lucideia Pantoja. Boa noite. Aqui, eu vou fazer aqui uma diagonal para frente, ok? Pessoal, o long bob, o long bob, a gente não vai, eu não vou tirar muito comprimento, tá? A gente não vai tirar muito comprimento dela. Ela não quer tirar muito comprimento, porém, a gente vai tirar o necessário para que dê aquele efeito de long bob, ok? As laterais mais assimétricas. Então, aqui, uma divisão em diagonal para frente, ok? Vou pegar também a posição dos meus dedos paralelo à minha divisão. Sempre. Eu pego a posição dos meus dedos, quando eu vou fazer um long bob, quando eu vou fazer um chanel, diagonal para frente, divisão, a posição dos meus dedos e tesoura também em diagonal para frente, tá? Vamos aqui, ó. Trago aqui, pode baixar. A cabeça aqui, olha, da modelo sempre inclinadinha. Vou aqui, ó, em diagonal. Eu vou fazer aqui o corte, ok? Faço o meu corte. Vou fazer aqui o meu corte. Alguma pergunta aí, Sandra? Boa noite para o André, de Santo André. Acho que o nome do salão dele é Chintaré. Pessoal aqui da Proré também, Anitta Santos, Edivânia. Tem mais gente aqui da Proré que chegou curtindo, dando like, coração. A Solange, a Bethânia, a Rosenilde. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Ó, olha, o pessoal chegando por aí, né? Chegou, chegando. Pessoal aqui, olha, então, divisão em diagonal. Vamos fazer o meu corte aqui também, em diagonal. Ok? Aqui, olha. Venho para o outro lado. Também faço a minha divisão em diagonal para frente. Jeremias falou que quando a Natália Ventura entrasse também na live para dar boa noite para a Natália. Natália, boa noite. A Natália Ventura. Natália Ventura, boa noite. Eu sempre, eu vejo aí com vocês, pessoal, deixa eu falar aqui um pouquinho, pessoal. É, eu sempre vejo, quando eu falo para vocês, pessoal, quando eu estou secando o cabelo, que eu falo assim, pessoal, fala de onde vocês são. Porque quando termina aqui as lives, eu vou lá. Eu tiro um tempinho para ver a aula, como que foi, né? E eu sempre vejo aí de onde vocês são. E a Natália Ventura, ela é uma frequentadora, sido aqui das minhas lives há muito tempo. E eu sempre falo, poxa, eu nunca falo da Natália Ventura, que ela é lá de Portugal, né, Sander? É. Então, um grande abraço para você aí, Natália, de Portugal. Você, como a Lúcia Pinto, sempre está aqui com a gente, aqui nas lives da gente. Está um grande abraço para vocês. Como vocês sempre estão na live, vai virando uma família, na verdade, né? Então, nosso, muito obrigada. É, aqui, pessoal, eu venho aqui, também aqui, olha, com a posição dos meus dedos em uma diagonal também, eu vou fazendo o meu corte. Vale lembrar que eu vou fazer aqui um long bob, porém, um long bob é não tão curto, tá, pessoal? Pessoal, a Lucideia está falando que a imagem não está boa. Pessoal, vocês podem ajudar a gente aí, está boa, está ruim. Selma Martins, aqui da Proré, ajuda a gente aqui. A Valdineia, também, de Mucuri, Bahia. A imagem melhorou? Melhorou? Está melhor a imagem aí, pessoal? Lucideia, a Pantor já falou que está melhor. Pessoal, eu queria pedir para vocês ir curtindo, dando like, compartilhando. Alguma pergunta aí, tanto da Proré, quanto do Rei das Escovas? Por enquanto, o pessoal está chegando, Jeremias, de Jequié, da Bahia, do Amapá, Ani Souza, de Itapiratiba, a Dulce Teodoro. Pessoal da Proré, vocês estão tão lindos aí, dando curtidas, like, corações. Nosso, muito obrigada. A Lúcia Pinto já compartilhou. Falou que estava quase ficando com ciúmes. Nós amamos você, viu, Lúcia Pinto? A Noemi Araújo, também. A Natália Ventura. A Natália Ventura sempre também está com a gente. Ela é também de Portugal, sempre prestigiando a gente. E eu sempre esqueço de falar o nome da Natália. Mais uma vez, um grande abraço para você, Natália. A Elizabeth Ribeiro ajudando a gente aqui na imagem. Muito obrigada, Elizabeth. Natália, aproveitando a oportunidade, Natália, aí você é de Portugal, a Lúcia Pinto falou que só tem pastel de Belém em Lisboa. Isso daí é verdade, Natália? Eu acho que a Lúcia Pinto está querendo me enganar, hein? É verdade que só tem pastelzinho de Belém só em Lisboa? Não acredito nisso. A Lúcia Pinto falou assim que da próxima vez que você for, ela vai arrumar para você uns pastéisinhos. Ah, mas eu quero, eu quero. Pastelzinhos de Belém. Passamos de 150 pessoas aqui na live da Proré. 250 pessoas aqui junto com a gente. É isso aí, pessoal. Vai chegando, vai chegando que hoje vim aqui, tudo bonito. Me arrumei para fazer essa aula. Pessoal, tirem todas as dúvidas de vocês. O corte Long Bob também é um corte muito técnico, tá? Tem ali as suas características também. Aproveitem, tirem todas as suas dúvidas, tá bom? Aqui. Pode falar um pouco do curso, Jeremias? Sim, aproveitando, pessoal. Deixa eu falar aqui do curso. Pessoal, eu estou lançando um curso que são os 4 cortes comerciais mais vendidos nos salões de beleza. Ou seja, é o corte em camadas, é o corte em V, o corte em camadas, o chanel de bico e o pixies. São os 4 cortes mais vendidos nos salões de beleza, né? Eu, como proprietário também de salão, eu sei isso no dia a dia. Eu passo por isso. Eu sei o que eu vendo, né? E o que eu vendo são mais esses cortes comerciais. Eu preparei esse curso para vocês. Você, ao adquirir o curso, o curso vai ser lançado dia... Muito importante, pessoal. O curso será lançado dia 11 do 10. Mas, você que adquiriu o curso... E eu fico muito feliz. Por quê? Porque a nossa turma de alunos está crescendo a cada dia. A cada dia o nosso curso de alunos já cresce. Aqueles que adquiriram o curso. Você, adquirindo o curso antecipadamente, você terá conteúdos que eu irei disponibilizar para vocês gratuitamente toda segunda-feira e sexta-feira. Então, além do curso, os quatro cortes comerciais, você terá conteúdos toda segunda-feira e sexta-feira. Tá bom? Vale lembrar também que esse curso tem direito a certificado e também apostila. E três meses de acesso para você estar lá. VRV, VRV. Valor do curso, pessoal. R$ 49,97. Jeremias, quantas vezes? Pessoal, as pessoas sempre me perguntam isso. Quantas vezes? Pessoal, fizemos um preço para que todos... Eu falei que todos possam estar comprando, adquirindo o curso. R$ 49,97 é um valor único. Você vai comprar e vai ter direito a todos esses... Isso daí que eu falei. Aula bônus, os quatro cortes, apostila, certificado e tudo mais. Então, vão em mais três meses a direito ao curso. Alguma coisa que eu esqueci, Sandra? Não, é isso mesmo. O link para se inscrever no curso está na descrição aqui da live. Vocês vão ser direcionados para o grupo de apoio. O pessoal da ProRé está lá e orienta vocês, tá bom? É isso aí. A Lúcia Pinto falou assim, Jeremias, que não importa. O pastel se chama de nata. Ah, de nata. E Lisboa, que é pastel de Belém. Olha, de nata, né? Uhum. Então, continua aqui. Então, tá bom, Lúcia Pinto. O importante é que quando eu vá aí tenha pastelzinho, hein? Eu continuo aqui, ó, em uma diagonal. Continuo aqui em uma diagonal. Sempre vejo aqui o meu corte. Sempre continuo vendo aqui, olha, fazendo a confirmação do meu corte. Vendo esse lado aqui, pessoal, vocês. Aqui eu prendo o cabelo e eu venho confirmando aqui o meu corte. Eu sempre deixo. Pessoal, tá dando para ver aqui, olha? Quer que tire a capa ou tá dando para ver aí o cabelo? Tá dando para ver aí, senhora? Uhum. Então, vamos lá. Continua aqui, ó, trazendo. Ô, Sandra, pessoal, hoje tá quieto. Alguma pergunta aí, pessoal? Tá todo mundo quieto aí, pessoal? Alguma pergunta? Tá todo mundo já sabe aqui o corte do Long Bob? Sandrinha Aguiar fez uma boa pergunta aqui na ProRé, onde ela adquire a capa. Pessoal, segue o Jeremias no Instagram e no Facebook. Lá o Jeremias sempre coloca dicas. Essa capa aqui mesmo deve estar lá nos destaques que a gente falou sobre a capa esses dias. Vocês podem entrar lá que o Jeremias sempre coloca, tá? Dicas de produto, material. É isso daí. Continuo aqui em uma diagonal para frente, fazendo aqui a minha base, aqui atrás. Ok? Alguma pergunta aí, Bia? Da ProRé? Falou que tá bom assim o Roger. Acho que é Roger Ferreira. Sim. É isso daí, Roger. Continuamos aqui, olha. O pessoal falou que tem 240 pessoas na live e eu falei mais. É porque pra vocês aparece 200. Aqui pra mim aparece 248, tá, pessoal? É isso daí. Aqui, ó. Faço a confirmação. Venho aqui. Prendo o cabelo. Eu venho aqui fazendo a confirmação. Tirando as pontinhas. Eu quero deixar as pontinhas aqui bem limpas. Ok? Aqui e aqui também. Alguma dúvida aí, Sandra? O pessoal tá vendo, né? Observando. O pessoal tava querendo saber da capa, mas aí nos stories você coloca. É isso daí. Pedir pro pessoal ir curtindo, compartilhando. Pessoal, quanto mais vocês curtem, vocês acabam mandando essa live pra outros profissionais, tá bom? É isso daí, pessoal. É muito legal. Curte aí, curte, comenta, compartilha. Aí, onde você vai escrever, tem aí, ó, curtir, tem coraçãozinho. A partir do momento que você curte, que você compartilha, que você comenta, dá coraçãozinho, dá like. Essa live aqui chega pra outras pessoas também. A Sandrinha Aguiar falou aqui que ela tá só de olho, mas é porque... Você já é aluna, não é, Sandrinha? Fala aqui pra gente se você já é aluna do Jeremias. A Sandrinha acho que já é aluna já, né? Já é aluna já. É isso daí. Aqui, pessoal, eu trago... Obrigada, Lúcia Pinto. Aqui, com a cabeça inclinada, eu trago a minha lateral. Trago a minha lateral. Sim, pode falar isso. A Sandrinha, pessoal, ela é aluna do Jeremias, do curso Método JP. O link do curso tá na descrição do vídeo. E eu só estou falando de novo, porque tem gente entrando na live agora, graças às curtidas e corações de vocês. Lembrando também, com o lançamento do curso, é só dia 11 do 10, o pessoal que tá lá no grupo de alunos, como a Sandrinha, eles estão tendo aula bônus, tá bom? Então, segunda e sexta, tem aula bônus lá pra vocês. Todas as segundas e sexta-feiras, eu posto lá aulas pra vocês, tá, pessoal? E Sandrinha, pode me cobrar, que eu vou pedir pro Jeremias fazer uma aula explicando sobre a capa, sobre capas, tesouras e cortes. Eu vou cobrar o Jeremias, porque como ele tá cheio de curso aqui, de mentoria pra dar, fica corrido pra ele, mas pode deixar. Então, aqui continuo numa diagonal, direcionando aqui, olha, em uma diagonal, automaticamente, pessoal, a minha lateral, ela vai ficar mais assimétrica. Trago aqui, coloco o pente por baixo, trago o cabelo por cima, direciono aqui o cabelo e vejo se está passando alguma pontinha. observa que não está, então, automaticamente, esse lado que ele tá feito, alguma coisa de vez, né? O pessoal tá enchendo de curtidas, corações, like, Jeremias. E o pessoal que tiver alguma dúvida, ou quiser falar da onde é, se tem dificuldade de fazer long bob, Jeremias trouxe esse corte aqui pensando, né? Alguns alunos também que falam assim, professor, sempre quando eu corto, quando eu vou procurar o bico lá na frente do long bob, não tem. Exatamente, as pessoas, às vezes, fazem uma base aqui atrás e vai na empolgação, vai cortando, vai cortando, quando vai ver, cadê a lateralzinha mais assimétrica? Já foi, né, pessoal? E, a partir do momento que já foi, você ou vai ter que tirar mais na parte de trás, ou já não tem mais o que fazer, né? Então, muito cuidado aí, quando for fazer a sua lateral, muito cuidado. Jaqueline, depois segue Jeremias no Instagram, no Facebook, é Jeremias com J, Petronila com dois L's. Terminando a live aqui, a gente coloca nos stories lá, tá bom? Se não der tempo para colocar hoje, amanhã a gente coloca sim, com certeza. É isso daí. Continua aqui, pessoal. É uma, sim, pode falar. É, a Shirlane Araújo perguntou como ela faz o curso. Pessoal, o link para vocês adquirirem o curso está na descrição da live. Me parece que teve umas meninas anjos aí que ajudou a gente outro dia. Acho que clica duas vezes na live e já aparece o link em cima. Clica duas vezes, aparece na descrição e já vai direto para lá, né? Isso, já vai direto para a live. E o intuito desse corte que o Jeremias trouxe é porque os alunos dele sempre falam, professor, eu fiz um long bob, mas quando eu fui procurar a ponta, cadê a ponta? Exatamente, eu inclino aqui levemente a cabeça da modelo, pego aqui. Sempre, pessoal, eu não perco aqui, olha, a minha linha de corte. Eu não vou perder a minha linha de corte. E sempre jogando para o ombro, né, Jeremias? Exatamente, sempre direcionando para o ombro. Automaticamente você vai ter uma lateral mais assimétrica, tá? É isso daí. Vamos aqui olhar? Jeremias, a Lorena, Jane, aqui da Prorela, falou assim que se esse corte é indicado para quem? Olha, Lorena, o long bob é uma boa pergunta. O long bob, ele só pode indicar para vários tipos de clientes, rostos também diferentes. Por quê? Porque ele se encaixa. Gente, a partir do momento que você tem a opção de trabalhar variantes, ou seja, variáveis de franja, a franja, ela vai moldar bastante o rosto. A partir do momento que você tem um corte, que ele te dá essas variedades para você estar moldando o rosto, deixando aqui a parte da bochechinha mais coberta, deixando mais limpa, fechando um pouquinho mais, desenhando mais o rosto, a partir do momento que o corte te dá essas diversas opções, automaticamente também vai servir para diversos tipos de rosto, tá bom? Aqui, olha, eu faço aqui um triângulo invertido, ok? Um triângulo invertido. Vou trazer... Que lado você joga esse cabelo, João? Não tem lado? Vou trazer, então, na parte central. Pessoal, a partir do momento que a sua cliente, o seu modelo, não tem lado para jogar o cabelo, é interessante você fazer sempre uma franja central, tá bom? Por quê? Automaticamente, essa franja, esse franjão que nós fizemos aqui, ele vai cair para os dois lados. Alguma pergunta aí? Jeremias, a Carla Souza, ela sempre está com a gente na live, né? Obrigada, Edilson Flamerense. Ela falou assim, Jeremias, que se ela não quiser um bico tão alongado... Se ela não quiser um bico tão alongado, é só tirar um pouquinho mais, tá? É muito importante. A franja, pessoal, é bem pessoal, tá? A franja não tem um padrão assim, olha, vamos definir uma franja para tal tamanho, não. A franja você vai decidir com a sua cliente, tá bom? O pessoal que está chegando agora está perguntando se o curso é online, como a Jaqueline Noronha, uma super compartilhadora, está perguntando. Sanda, só antes de você terminar aí... Pessoal, deixa eu só te mostrar, mostrar para o pessoal o cabelo aqui, olha, molhado, como já cai um long bob bonito, tá? Um cabelo molhadinho, como já cai um long bob bonito. Eu vou dar uma secadinha desse cabelo aqui, pessoal. O curso é totalmente online, pessoal. O valor único de R$ 49,97, tá bom? Fica disponível na plataforma por três meses. Dá para vocês verem, reverem. A apostila está muito, muito maravilhosa. O link para adquirir o curso está na descrição da live. Vocês vão ser direcionados para um grupo de apoio. Romênia Moraes, boa noite. Sheila Sheila, boa noite. Daniel, uma boa noite. Tem direito a três meses, né? Isso, tem durante a três meses. A apostila está muito boa. O certificado está lindo. Vocês vão ter técnicas para vocês usarem no salão de vocês e nunca mais deixar a cliente embora sem a marca de vocês ali, da assinatura de vocês, tá bom? O curso está muito, muito bom mesmo. É isso daí. Pessoal, vou dar uma secadinha. Então é a hora, é aquela hora para vocês falarem de onde vocês são. E aproveite e fale o nome também do salão de vocês aí, tá bom? Fale de onde vocês são e se vocês têm salão, o nome do salão de vocês. Vai aí, Sandra. Começa aí. Vamos lá. A Dona Odete Lara também é sua aluna no curso Método JP. Pessoal, não saia da live para vocês verem até o final, porque depois tem técnicas. Já pensou? Vocês pegam só o começo e depois vai precisar fazer outra coisa no cabelo que o Jeremias vai mostrar aqui e vocês não estavam na live. É isso daí, vamos botar umas camadinhas, né? Isso, pessoal. Vamos fazer umas camadas. O pessoal que está perguntando de onde nós somos, Jeremias está aqui na região, aqui na cidade de São Paulo. Pessoal, deixa eu, antes, só um minutinho, Sandra. Pessoal, só para informar aqui, também vamos aí abrir cursos presenciais também, tá bom? Com o final da pandemia aí, nós estamos nos organizando também para começar aí também os cursos presenciais, tá bom? Cortes e loiros também. Edson Palmeirense, nós somos aqui de São Paulo, da região do Parque do Carmo, tá bom? Isabel Menezes tem um salão de beleza chamado Todo Dia. Ai, que linda! Todo Dia? É, sucesso! Então, onde é o salão de beleza? Ela não fala. A Odete Lara, Pato Branco, no Paraná. Salão Stylezé. Stylezé? Tânia Serafim, em Ribeirão Claro, Paraná. Salão Espaço da Mulher. Salão Espaço da Mulher? Isso. A Shirlane, ela tem um salão Estúdio Beleza, Shirlane Medeiros. Ai, poderosa! Lindo esse nome, hein? Gostei! Jeremias, a Janaína Soares, aqui da ProRé, está perguntando se esse corte, ela pode fazer em cabelos cacheados. Pode, pode sim. Olha, só lembrar que quando você faz com cabelos cacheados, esses cortes com cabelos cacheados, nós vamos fazer o corte seco, tá bom? Por quê? Porque você vai ter um caimento natural na hora de definir comprimento, você vai ter caimento natural quando você faz as camadas, então é importante fazer com cabelos secos. O Salão da Lúcia Pinto se chama Instituto de Beleza Lúcia Pinto ou Cabelereiro Lúcia Pinto Portugal. Linda, maravilhosa, sucesso para você. Portugal, tá vendo? A Nete Araújo, Salão da Nete. Elizabeth Ribeiro, nossa linda, que sempre está ajudando a gente aqui para ver se a imagem está boa, se o povo está conseguindo ver. O salão dela é Estúdio Bete Ribeiro, em Mauá, São Paulo, né, Bete? Mauá, Mauá, São Paulo, tá vendo? A gente está assistindo a gente aqui, olha. A Chirlane está perto aqui da gente, ela é do Parque do Carro. Ah, Chirlane, linda, sucesso aí no seu salão. A Chirlane está aqui perto da gente, Parque do Carro. Ah, é? Olha, um grande abraço para você aí, vizinha da gente aqui. Vizinha, muito sucesso aí, viu? A Chirlane. Isso, Chirlane. Chirlane, grande abraço. Chirlane, apareça sempre aí, a gente vai ter sempre nas segundas-feiras, às 19 horas, quarta e sexta-feira, às 13 horas da tarde. A Chirlane está pedindo para passar o Instagram do Jeremias. Eu vou escrever aqui, pessoal, vocês acham ele, viu? Pode seguir ele lá. Tanto no Instagram, quanto no Facebook, né? Isso. A Janaína, ela tem um espaço de beleza. Lírio Marins, Fernando Tono, Fernando Tono pescar a Itália, da Itália. Itália? É. Itália? Agradecer a Romênia, que ela já chega curtindo, dando like. Ajuda nós aí, Rose. O salão da Rose chama-se Rose Cabelo. A Marinalva já é toda empoderada. O universo da beleza. Cidade Analandia, São Paulo. É isso aí, Marinalva. O universo da beleza. Sandrinha Aguiar, é minha conterrânea. Ela é da Bahia. O nome do salão dela também é todo empoderado. Beauty Salon, estética e podologia. Arrasou. Olha, deixa aí, pessoal. A Lucideia Pantoja. Jeremias tinha canal no YouTube. Não tem mais. Acesso não conseguiu. Vamos em breve estar colocando lá de novo, tá bom? A Kielmi Lima quer saber a marca do secador. Kielmi, segue o Jeremias no Instagram. E depois ele dá dicas lá de marca, de secador e tudo mais, tá bom? É isso aí, pessoal. Maria Souza diz que está amando as suas aulas boas. Gente, a Maria Souza... A Maria, ela foi hoje para a aula de aluno, né? Foi hoje que a Maria foi? Ah, não. Não, faz tempo. É outra Maria. Aquela é Maria parecida. A Romênia falou que a aula estava top. A Maria Souza também falou. É. A Nete Araújo fez uma pergunta, assim, visionária. Nete, eu acho que todo cabeleireiro deveria pensar assim igual você. Eu acho que pensa, porque está na live com a gente desde o começo. É. Jeremias, esse corte dá para fazer em cabelos com progressiva? Porque ela é do Pará e ela quer o salão dela bombando. Dá, sim, para fazer com progressiva, porque esse cabelo você consegue finalizar ele da forma que você quiser, liso, cacheado. Eu vou finalizar esse cabelo cacheado, vocês vão ver. Vou fazer, então, as camadas desse cabelo na segunda parte. E vocês vão ver que esse cabelo cacheado fica lindo, maravilhoso. Gente, vocês, assim, que têm a mesma visão que a Nete, é porque está com a gente desde o começo da live. Lembrando que o curso do Jeremias, o link para adquirir o curso, está aqui na descrição da live. Vocês vão ser direcionados para um grupo de apoio. É só entrar lá falando o que é o curso do Jeremias, que o pessoal da ProRé vai estar lá para ajudar. E quanto que é o valor, você ainda é R$ 49,97, gente. Para você ter seu salão bombando. Você, deixa de comer uma pizza, vai lá, você vai ver lá, os quatro cortes passo a passo, corte em camadas, corte em V, chanel de bico, pixie, por R$ 49,97. E ainda, apostila, certificado, três meses de acesso e ainda as aulas bônus, né? E Cida Pimentel chegou agora. Cida, você chegou agora. Pessoal, vocês vão entrando na live e a gente vai conhecendo vocês. Vocês vão dando curtida, like e tudo mais. A gente vai colocando aqui e vai conhecendo vocês, tá bom? A Cida Pimentel, né? A Cida Pimentel também já é aluna. Já. Já é aluna também. Alguma pergunta aí? Jaqueline Noronha quer o curso. Jaqueline, o link para o curso está na descrição da live, tá bom? Pessoal, não perca a oportunidade. Quem quiser adquirir o curso, pode adquirir. Por quê? Porque agora vai entrar também, vamos começar uma caravana de cursos presenciais. Eu não terei tempo de estar fazendo outro curso com esse valor. Quem quiser aproveitar é esse curso aí, pessoal. Os quatro cortes comerciais, mas tudo que eu falei, aula bônus, apostila, certificado, três meses de acesso, por R$ 49,97. É preço imperdível, gente. Deixa de comer uma pizza aí e compra o curso, tá bom? Ivânia, acabei de colocar aí. Deixa eu ver se eu consigo fixar. A Denise falou que o valor do curso está muito bom. Denise, eu também acho, porque está passo a passo. Está quase como se o Jeremias estivesse pegando na mão de vocês. Está muito, muito bom mesmo. Está muito prático o curso. Um curso bem didático. Então, todos que tiverem acesso aí, não vai ter dificuldade. A gente está pegando os cortes que estão sendo passados lá no curso, tá? Alguma pergunta aí, Sandra? O pessoal está aqui vendo a live. A Eva é de Recife. O pessoal que eu não consegui falar o nome é que às vezes passa muito rápido aqui para a gente, viu? Mas não desista, não. A Eva é de Recife? É. Janaína Soares, você faz o curso online? Ele é totalmente online, tá bom? E quem sabe Jeremias vai para Minas. Sabe por que é Janaína? Jeremias é apaixonado por Minas. Ah, eu gosto. Eu gosto de Minas. Falou em Minas. Eu gosto de Minas. Foi em Minas que eu aprendi a tomar queimadinho. É queimadinho? É isso mesmo, queimadinho. Eu aprendi a tomar em Minas, viu pessoal? Sheila, Sheila vai ser a nossa aluna também. A Day é cabeleireiro. A Edivânia falou que você tem uma forma de escovar muito legal. Pessoal, veja. Quando você quer escovar em massa, sem divisões, use uma raquete. Porque automaticamente, ao você escovar com a raquete, você vai ganhar tempo, agilidade. Porque depois eu vou fazer camadas nesse cabelo. Então eu quero deixar ele somente solto. Para depois dar definição, tá bom? Jeremias, essa secagem aí na escova, você aprendeu no curso inglês que você fez, né? Exatamente, exatamente. Pessoal que está lá no meu Facebook, vai lá no meu Facebook. Tem um cabeleireiro lá chamado Richard Thompson. É um cabeleireiro inglês. Eu aprendi técnicas inglesas com esse cabeleireiro. Foi em 2013, pessoal, tá? Também tem informação em escola americana, escola argentina, em colorimetria francesa, alemã e outras academias também. Fora as academias aqui no Brasil, tá bom? E essa técnica aqui da escova, ele aprendeu lá, né? Exatamente. Esse curso de 2013 que ele faz. Então, é o Thompson. Dica aí, Thompson. É isso aí. Vamos aqui, pessoal, finalizar a nossa escova. Porque vamos passar para as técnicas de como fazer as técnicas de alfinou o cabelo seco. Alguma pergunta aí, Sandra? Não, agradecer a Maria Souza pelo carinho, a Romênia, a Cida Pimentel, a Cláudia Mota não entrou. A Lúcia Pinto, a Marta Santos, a Lucibane. Mostrar aqui como Jeremias usa para secar com essa escova. Pessoal, veja que eu não pego a minha mão no cabelo. Automaticamente eu vou escovando o cabelo sem pegar, ok? Sem pegar a mão no cabelo. Passa aqui por baixo, joga por cima. Cabelo sempre esticado para ter uma ótima escovação, tá? Automaticamente, esse cabelo, ele desce aqui. Nossa, Cristina, anda. Ele desce o cabelo escovadinho, tá? A Edivânia Pereira é da Vila Formosa, Jeremias. Ela vai ser sua aluna presencial. Vila Formosa, um grande abraço a todos vocês da Vila Formosa. Vila Formosa aqui pertinho, olha. Tem bastante conhecido já na Vila Formosa, hein? Vai ser sua aluna presencial. É, pessoal, vamos agora, para o final da pandemia, nós vamos entrar agora com diversos cursos presenciais, tá bom? E o pessoal que estava perguntando se o Jeremias já cortou o cabelo, o Jeremias só deu uma base, não é, Jeremias? Só demos uma base, agora a gente vai fazer as camadas e vamos finalizar, tá bom, pessoal? Denise Bezerra, ela é de Paldalho, Pernambuco. Pessoal lindo de Pernambuco, nosso beijo. Pernambuco! É isso daí. Vamos aí finalizando a nossa escova. Pessoal, veja aqui. Eu sequei, ela tem bastante cabelo, ela tem muito cabelo. Eu já fiz aqui uma secagem muito rápida, somente com escovão, tá, pessoal? É uma ferramenta muito importante para você estar escovando o cabelo aí e ganhando tempo, tá? A Rose da Rocha perguntou se o cabelo foi selado. Esse cabelo não tem progressiva, né, Jeremias? Esse cabelo tem progressiva? Não, esse cabelo aqui, ele tem mechas, tá, pessoal? Ele tem mechas. Então, é um cabelo que está um pouquinho poroso, por isso da dificuldade também que está secando e por isso também, ah, você está usando uma escova raquete, tá bom? Para não estar fazendo muita tração no cabelo. Acho que eu quis dizer que ele chegou. Seu Marcos Simão, o senhor chegou ou o senhor se cansou? Me conta aqui, seu Marcos. É o que, Sanda? Não, tô. Seu Marcos escreveu, cansei, mas acho que ele quis dizer cheguei. Só para mandar um abraço para ele. Pessoal, vamos aqui fazer agora as nossas camadas. A Daia é de Portês, Pernambuco. Karina Éboli, nós estamos em São Paulo, na cidade do Parque do Carmo. É isso daí. Pessoal da Prorex chegou agora também, sejam bem-vindos. Ou não, curtidas e likes aí, pessoal, para ajudar a gente. Sanda, mostra esse cabelo de frente aqui, pessoal, vê. Veja, pessoal, mostra aqui de frente. Veja aqui, o cabelo somente seco. Veja o caimento que ele já dá. O cabelo somente seco, tá? Sem fazer as camadas. Quando você faz aqui, olha, um long bob, sem fazer as camadas, ele já fica um cabelo bonito, né? Vamos agora fazer as nossas camadas. Alguma pergunta aí, Sandra? Pessoal, tá enchendo de coração likes. Pessoal, eu sei até quem é, viu? A Romênia. Vamos lá. Vem aqui, pessoal. Mostra aqui atrás, Sandra. Eu faço aqui uma divisão. Cintia acabou de chegar por causa do coração e dos likes de vocês, viu? É isso aí. Faço aqui uma divisão de orelha a orelha. Uma divisão de orelha a orelha. Vou pegar aqui, pessoal, uma mecha aqui, olha, no meio. Porque eu vou me basear aqui, vou pegar aqui a vértice aqui, a parte mais alta. Mostra aqui, vou pegar essa mecha aqui, olha, que é a parte mais alta aqui da vértice, ela que vai me dar a base, tá? Porém, eu vou encaixar essa mecha, porém, eu vou encaixar essa mechinha já com uma parte aqui de trás. Ela que vai ser a minha base. Então, você pega em V, pega em quadrado. Vamos pegar aqui quase, levemente, a posição dos dedos na vertical. Aqui, pessoal, eu vou fazer aqui umas leves camadas nesse cabelo. Umas leves camadas aqui. Eu trabalho por dentro, veja, com a técnica de deep cut, ok? Então, aqui, eu já tenho a minha base. Eu vou pegar, então, uma parte do meu lado. Direito. Essas minhas estão maravilhosas, estão todas prestando atenção. Vou trazer aqui, pessoal, na posição lá, original, que eu iniciei, e eu faço aqui, olha, as minhas camadas. Pego aqui, o meu lado esquerdo, vou trazer na minha posição inicial. Seu Ronaldo Barbosa da Silva, Jeremias, chegou aqui corrido, porque ele estava trabalhando. Ah, é, o Ronaldo, o Ronaldo sempre estava a gente aí. Sempre, um abraço aí para o seu Ronaldo do Ceará. É isso daí, é do Ceará, né? Ele é do Ceará, né? O estúdio dele chama Estúdio da Beleza São Benedito Ceará. Olha! Estúdio da Beleza São Benedito Ceará, né? Foi corrido para ele hoje, que bom. Que bom, seu Ronaldo. Vamos aqui. Vamos aqui. Pego aqui uma parte, pessoal, da minha lateral, e eu vou trazer aqui na minha posição, naquela mecha guia que eu falei para vocês, que eu iria me basear... Vem desse lado aqui para vocês, por favor. Espera aí, pessoal, que a gente vai ali. Que eu iria me basear nas demais mechas. Eu trago aqui, vejo aqui, olha, o meu ponto de referência, e eu corto aqui, olha. Olha, de baixo para cima, veja. Só o que passa é gerente. De baixo para cima. Eu não quero perder o meu bico, então eu venho de baixo para cima, eu faço o corte. Vou fazer de novo, para quem não viu. Pego toda a minha lateral. Estou na minha lateral. Vou trazer... Na posição, vem aqui de trás para vocês, por favor. Espera aí, espera aí. Vou trazer aqui na minha posição. Veja a marcação aqui. Então, de baixo para cima, eu venho fazendo a minha limpeza, mas eu não quero tirar o bico. Automaticamente, eu faço a ligação da minha lateral com a minha parte de trás. Veja como ele já cai em camadas. Ele já cai em umas camadas bonitas. Já não fica aquele cabelo pesado. A Zenaide Gama é minha conterrânea vitória da conquista. A Zenaide? Agradecendo você, Jeremias, por orientar e por essa dica aqui tão maravilhosa. A Zenaide, né? A Zenaide é um braço para a Zenaide. Boa noite, Zenaide. Trago aqui na posição. Essa parte, Jeremias, é onde também tem o bico? Isso, onde tem o bico. Corta aqui por baixo aqui e eu vou levar até em cima. Veja que eu estou tirando somente o excesso. Eu não quero perder o meu bico. Alguma pergunta aí, Zenaide? As pessoas hoje estão bem a... Cíndia Feliciano falou que estava ansiosa, mas que você é muito ágil. A Sandrinha... A Cíndia? Cíntia. Cíntia? A Sandrinha falou que estava de olho e acho que a Karina também falou que estava de olho. Sim. A Rosalina chegou agora e perguntou se era um corte a seco. Não, Rosalina. O Jeremias deu a base. Já secamos, né? Já. É isso daí. Eu venho aqui dando a minha limpeza. Automaticamente. Mostra aqui, Sandra. Aqui assim. Veja como ele já cai com as leves camadas, tá, pessoal? É isso daí. Pessoal, esse cabelo finalizado fica aqueles cabelos bem ponderados assim, sabe? Que vocês costumam ver. Fica bem ponderados. Fica muito bonito. Fica lindo esse cabelo. Vamos aqui passar. Pessoal, vamos deixar esse cabelo lindo, viu? Lindo, maravilhoso. Pessoal, vai dando like, coração e curtidas. Para vocês aí aparece 219 pessoas, mas para mim aqui aparece 258. Pessoal, veja que automaticamente quando eu faço as minhas camadas... Mostra aqui, Sandra. Olha o caimento do cabelo. Como ele já cai bonito, né? Ele já cai o cabelo bonito, né? Pessoal, o que está chegando agora... Tem aqui o link para o curso do Jeremias. O valor do curso é R$ 49,97. É um valor único, tá bom? Imperdível, imperdível, imperdível. Quem quiser adquirir o curso por esse valor, R$ 49,97. A gente não perca. É valor único, R$ 49,97. Eu vou iniciar agora os cursos presenciais. Então, eu não terei mais tempo de estar fazendo cursos assim com esse preço tão acessível, né? R$ 49,97. Quatro cortes, aula bônus, diploma, certificado, apostila e três meses para você acessar. Não perca, tá? Imperdível. Jaqueline Noronha, esse corte foi pensado exatamente nessa dificuldade que os alunos do Jeremias têm quando vêm fazer curso aqui. Sempre perdia o bico. Então, agora deu para você ver com a dica como não perder o bico, né? Pessoal, vamos aqui. Eu vou fazer aqui uma... Vamos moldar o cabelinho dela bem rapidinho. Eu quero mostrar para vocês. Eu não vou mostrar esse cabelo liso, tá? Vamos deixar ele bem bagunçadinho. Eu quero mostrar para vocês o efeito que esse cabelo fica com ele bagunçado, tá? Alguma pergunta aí, Sandra? Não. Olá, Fran. Deu boa noite. Na noite, a Jaqueline Noronha falou que era isso mesmo, que ela sempre perdia o bico, Jeremias. É, porque se você não prestar muita atenção, se você não respeitar a posição dos dedos, né? Você sim irá perder, sim, o bico, tá? Muito importante aí. Respeitar as divisões, a posição dos dedos, cortar certinho, sem pressa. Você terá um anibob bonito. Pessoal, anibob, assim como o chanel de bico, é um corte bastante técnico, tá? Sandrinha Guiá, eu acho que logo, logo eu vou ser demitida, sabe por quê? Já tem três lives que eu abafo o áudio. Pessoal, veja que eu sempre pego em uma diagonal. Eu não pego, eu não faço a minha divisão na horizontal. Logo, eu quero, assim, um cabelo bem bagunçadinho. Eu quero leve ondas, tá, pessoal? Pessoal, por mais que o cabelo seja curtinho, eu consigo, sim, fazer leve ondas. Alguma pergunta aí, Sandra? A Sandrinha tá rindo, porque eu abafei aqui o áudio e ela rapidamente, menina pespicaz, me ajudou. Ah, isso aí. A Cida Pimentel, pessoal, ela tá lá no grupo de alunos do curso do Jeremias e ela só reforçou o que ela havia falado lá. Eu nunca vi um curso barato assim. Só as aulas bônus que tem lá já valeria mil reais. Cida Pimentel é verdade. Pessoas como você e vocês valem muito a pena, viu? Ô, Cida, mas eu depois, eu não quero que as pessoas referem, Jeremias, você não vai fazer o curso. Gente, quem aproveitar e adquirir o curso é só essa oportunidade, hein? Por esse preço não vai ter mais, hein? Aproveitem. Porque como a Cida Pimentel falou, né? Somente as dicas. E agora, hoje, foi postado mais uma franja. Então, são quatro. Pessoal, além do curso, vocês vão aprender quatro formas de se fazer uma franja. Eu tenho aqui cursos que eu dou só de franja. Então, eu tô dando lá pra vocês de bônus. Quatro franjas pra vocês aprenderem, tá? A Fran Brito falou que a sua assessora aí, Jeremias, parece muito com a filha dela. A Bianca, baby. A Bianca. Jaqueline Noronha, obrigada, viu? Jaqueline Noronha. É porque eu abafei aqui o som. Gente, desculpa ter abafado aqui o som. Mas é muito bom vocês ir falando. Ainda bem que não foi muito tempo. Só foi uns segundinhos, né? Vamos lá, pessoal. Terminando aqui, finalizando a parte de trás. Já vamos pegar aqui a nossa lateral. Eu quero mostrar pra vocês esse cabelo bagunçadinho, ok? Pra mostrar variáveis desse cabelo. Pessoal, hoje em dia as pessoas não estão usando mais aquele cabelo lisão, né? Liso, liso. As pessoas querem cabelo com mais movimento, ondas natural. Então, aprenda. Se você não sabe aí fazer ondas, aprenda a fazer ondas. As cachos, tá? Cachos bem natural no cabelo do seu cliente. Não aqueles cachos marcados, tá bom? Cachos natural. Porque hoje em dia, é o que está se usando bastante, tá? Aqueles cachos mais naturais. Aqueles cachos quase abertos, tá? Eu tô deixando aqui um cacho mais fechadinho. Porém, a gente vai balançar esse cabelo. E será um cacho mais aberto, tá bom? Alguma pergunta aí? Eu vou fazer... Vou responder primeiro, acho que é a Rogéria. E a Sheila Sheila, tá? Olha, tô bom de pensamento. Depois eu vou responder seu Ronaldo. A Rogéria falou que não consegue fazer cachos. Se você adquirir o curso de Jerelias, depois nas aulas bônus, ele sempre vai pôr alguma coisa lá sobre cachos. A Sheila Sheila falou que... Cadê o link do curso? Sheila, tá na descrição aqui da live, tá bom? Agora, o do seu Ronaldo. Jeremias, seu Ronaldo, ele é muito esforçado, não é verdade? Ele sempre tá na live com a gente do começo ao fim, né? Aí ele falou assim... Posso fazer uma pergunta, Jeremias? Esses cabelos têm química e ele foi cortado a seco? Já aprendi muito hoje. Já usei sua técnica. A sua técnica deu certo. Muito obrigada, sempre. Olha o Ronaldo. Um grande abraço aí, Ronaldo. Ronaldo, esse cabelo não. Nós cortamos ele molhado, tá, Ronaldo? E aí eu fiz uma leve secagem nele. Tá aqui mostrando esse cabelo com ondulações, tá? Cortamos ele molhado, tá bom? A Lucideia falou que não tá saindo o som. Pessoal, deu pra ouvir a pergunta do seu Ronaldo? Jaqueline, no Instagram do Jeremias, é Jeremias com J, Petronila com dois L's. É isso daí, pessoal. Pessoal tá falando que tá sem som. Tá sem som. Tá, pessoal que tá lá, que tá aqui na ProRé. Ah, voltou. Deu pra escutar a pergunta do seu Ronaldo? O pessoal da ProRé? Seu Ronaldo, ajuda a gente aí. Cintia, ajuda a gente. Se deu pra escutar a pergunta e a resposta do Jeremias. Cacilda Madeira falou que sim. Ótimo. Denise, obrigado, Denise. As meninas ficam atentas aqui na live com a gente. Romênia falou que tá ótimo. A Fran falou que sim. Gente, vocês, olha, vocês são maravilhosas. Obrigada, Lucideia. Márcia Breda. O curso, gente, o link tá na descrição do vídeo. Vê se vocês conseguem entrar lá. Chegando lá, vocês falam que querem o curso do Jeremias. É o grupo de apoio aqui da ProRé, tá bom? Lá eles vão direcionar vocês direitinho. E aí a gente leva vocês e explica direitinho como funciona. Quem entrou no link e tá lá no grupo, já vai avisando aqui pra gente, tá bom? Pessoal, só pra falar aqui. São três meses depois que a pessoa... Tem acesso ao curso. A apostila, Jeremias, tá explicadinho passo a passo. Em três meses de acesso, né? Ou seja, pessoal, você assistiu o vídeo ali, as aulas, não entendeu direito, pode acessar. Você tem três meses pra estar acessando. Roger. Acessando e aprendendo cada vez mais, tá bom? Desculpa, Jeremias. Rogéria, a sua pergunta é que você não consegue fazer babyliss, não é isso? Fala aqui pra mim se é isso mesmo. A Rogéria não consegue fazer babyliss. Aí, Romênia, a gente tava morrendo de saudade de vocês. Eu de ficar aqui conversando com vocês e Jeremias de mostrar as aulas dele. Cidaraújo. Cidaraújo, Jeremias, ela é educadora também, né? A Cidaraújo? É, ela é educadora. A Cidaraújo, a Cidaraújo... A Cidaraújo é da onde, Sandra? Por mentira? Cidaraújo, da onde que você é? Cidaraújo. Jaqueline Noronha, o link tá na descrição da live, tá bom? Clica que vocês vão ser direcionados lá pro grupo de apoio da ProRé. E lá eles levam, dão pra vocês o link, tá bom? Pessoal, não perca, não perca. Hoje foi postada mais uma franja lá no grupo, lá dos alunos. E eu fico muito feliz, porque a cada dia, pessoal, o nosso grupo cresce. Veja que o lançamento do nosso curso vai ser somente dia 11 do 10. Mas a gente já tá com uma grande turma lá, na turma de alunos. E as pessoas até 11 do 10, segunda-feira e sexta-feira, eu posto conteúdo pra vocês. Então, além... Deixa eu passar aqui um pouquinho do ar-condicionado. Então, além do curso que você está adquirindo, você vai ter direito também às aulas bônus, certificado, apostila e três vezes pra ter acesso, tá bom? A Rogéria, ela falou que nunca fez babyliss, porque ela trabalhou muito com masculino em barbearia. Rogéria... A Rogéria sempre tá aqui também, né, Rogéria? Você sempre tá aqui com a gente, sim, tem que ter uma... Não sei se é a Rogéria, é ela que está sempre aqui com a gente, que trabalha masculino também. Vamos ver, vamos ver se o Jeremias tá bom de memória, que acho que ele tá sim, viu, gente? É, eu acho que tem uma aí também que ela sempre... Ela trabalha como barbeira. É, acho que é Inajá. Ai, meu Deus, cadê a minha amiguinha que ela falou que fez uma pergunta da lateral e eu não respondi. Gente, é que passa tão rápido aqui pra mim, tão rápido. É, pessoal, passa rápido mesmo. Aqui, você tem que deixar natural. A Penha também entrou lá no curso. Tem outra também que entrou aqui que agora eu me perdi. Karina Evelyn falou que esse curso tá muito barato. Gente, tá barato, tá lindo demais o curso. O curso tá barato, o curso tá barato. Pode desligar. O curso tá barato. Ah, pelo tanto de conteúdo que tem lá, pelas aulas bônus que está sendo colocada lá também, tá muito barato o curso. Não perca, pessoal. Não perca. Vamos agora entrar. Vamos entrar agora com a maratona de cursos também presenciais. Então, quem tiver a oportunidade de adquirir esse curso, adquira. Porque eu não terei mais tempo de estar fazendo um curso que eu fiz nesses moldes por esse valor, tá bom? A Rogéria Pinheiro voltou aqui e falou que é ela mesma, tá, Jeremias? A Rogéria, se eu não me engano, ela tá lá no meu Instagram. Se eu não me engano, no meu Instagram, Rogéria, viu? Pessoal que quer comprar o curso, o link tá na descrição aqui da live. Tem umas meninas mais espertas assim, elas sabem mexer, sabe? Elas falam assim que se clicar, eu vou ensinar porque eu também não sabia, tá bom, gente? Se clicar duas vezes, me parece na tela, já aparece o link, tá bom? E aí vocês vão direto lá pro grupo de apoio. Não perca, pessoal. Não perca a oportunidade. Vamos lá, finalizando. Pessoal, sempre inclinar aqui, olha. Vamos finalizar, vamos bagunçar esse cabelinho. A gente arruma pra depois bagunçar, né? Vamos deixar esse cabelo bem bagunçadinho. Pedir sempre pra sua cliente inclinar a cabeça pra cima. Pode inclinar, Ju, por favor. Inclinar a cabecinha pra cima, assim. Mantenha a cabeça inclinada. Vamos bagunçar esse cabelo, só um minutinho. Jeremias, enquanto você pega aí, Você pode responder a Janaína? Quanto que dá pra cobrar nesse corte? Ô, Janaína, eu sempre falo, As pessoas sempre me perguntam... Pode mandar ficar assim, Ju. As pessoas sempre me fazem essa pergunta. Mostra aqui, por favor. Me mostrem, por gentileza. Janaína, né? Vocês sempre fazem essa pergunta. Janaína, isso daí depende muito do seu local de trabalho. É uma coisa, assim, bem individual, né? De localidade, onde você trabalha. Porque, veja, se você trabalha num shopping, você vai cobrar lá, é um preço. Se você trabalha num galo um pouquinho mais afastado, lá também é outro preço. Então, vai muito da localidade, do seu espaço, né? Aquilo que você pode favorecer pro seu cliente, tá bom? Infelizmente, na nossa profissão, gente, a gente não pode padronizar um preço, né? Cada um tem o seu preço ali devido a sua localidade, tá? Ao seu espaço também. Um pouquinho de reparador, pessoal. Eu vou aqui bagunçar. E, Naja, já já eu pergunto com o Jeremias, tá bom? Pessoal, vamos aqui, ó. Vamos bagunçar esse cabelinho. Lembra que eu falei pra vocês que eu quero aqui ondas. Eu quero cachos aqui, bem natural, né? Então, nós fizemos umas ondas. Vamos bagunçar o cabelinho dela. Estamos bagunçando. Vamos mostrar pra vocês também? O efeito que esse cabelo dá quando nós colocamos ele pra trás. Mostra aqui, Sandra. Veja aqui, pessoal. Aqui, as ondas que nós fazemos aqui, as ondas hoje em dia, pessoal, não são ondas muito marcadas. São ondas assim, que tem um caimento mais natural, tá bom? Hoje em dia, pessoal, não faça aquelas ondas que ficam bem marcadonas, não. Hoje em dia, as ondas que estamos utilizando no dia a dia nos salões, são ondas mais abertas mesmo, tá? Mostra lá na frente, Sandra. Pode levantar. Vamos aqui, ó, bagunçar. Agora, vamos jogar, pessoal. Tira só o seu bagunço. Vamos bagunçar aqui, olha. Deixar o cabelinho dela bagunçado. Veja que charme que fica, pessoal, a parte da frente mais alongadinha, com também a parte aqui da franja, que nós fizemos aquele franjão, o caimento mais natural, né? Sem marcar muito. Veja aqui a naturalidade que fica. Ô, Cíntia, faço a sua pergunta de novo, que é da Inágio, eu já tô aqui segurando na minha cabeça. E a Romênia falou que eu estou linda, muito obrigada. A Romênia, a Romênia sempre tá aí com a gente, né? É isso daí. Tá dando pra ver aí, Sandra? Tá dando pra ver o corte? Deu pra ver aqui a frente, as frentes mais assimétricas. Mostra aqui. A Inágio já perguntou, Jeremias, como foi a divisão do cabelo, né, Inágio? A divisão, Inágio? Na lateral. Nossa, nossa. A divisão, pessoal, foi feita em uma diagonal para a frente. Pessoal, todas as vezes que vocês forem fazer um corte, um corte de bico, um long bob, sempre em uma diagonal para a frente. Divisão, em diagonal para a frente. Posição dos seus dedos, sempre também em diagonal para a frente. Por quê? Se você vai... Mostra aqui, Sandra, por favor. Se você vai fazer aqui a junção da parte de trás com a lateral, parte de trás com a lateral, se você colocar a posição dos seus dedos na horizontal, você vai tirar aqui, olha, o comprimento, tá? Você vai tirar aqui a parte mais alongada da sua cliente. Você não vai ter esse efeito aqui mais alongado, tá bom? É isso daí. Aqui, esse negócio aqui, olha, o caimento da franja, a parte mais alongada. A Rogéria falou que você é coo, se ela morasse aqui, ela queria um curso na prática. É isso daí. Pessoal, fala para vocês que adquiram o curso. Deixa eu só sair um pouquinho do ar-condicionado, isso. Pessoal, fala para vocês que adquiram o curso. O curso está sensacional. Vamos também entrar agora com a etapa de cursos presenciais também, que vai ser sensacional. Então, aproveite vocês que querem curso aí. Online, são os quatro cortes comerciais mais vendidos. Aula bônus, certificado, apostila e três meses. Mais algumas coisas, Sandra, que eu esqueci? Jeremias, não, a Cíntia está segurando a pergunta dela desde o comecinho. Quando vai ter corte de cabelo bem curto, o meu é na dois lados e tolpete. Nós fizemos, acho que duas aulas atrás foi um curto, não foi, Sandra? Não, nós fizemos uma nuca. Nós fizemos uma nuca, nós fizemos uma nuquinha, tá? Duas aulas atrás. Mas a Cíntia está onde? Está no Rei das Escovas ou na Proré? Está aqui no Rei das Escovas. Ô, Cíntia, se você for na lupinha, lá em cima, no Rei das Escovas, e colocar lá, Jeremias Petronila, tem vários cortes meus lá e com certeza você vai achar cortes curtos. Eu tenho vários cortes curtos aí no Rei das Escovas, lá na Proré também devo ter também, tá? É só ir lá na lupa e procurar lá, Jeremias Petronila, que você vai encontrar todos os meus cortes. Lá tem curtos, tem longos, tem médio, tem chandel. Tem muitas variagens para vocês verem lá. Alguma coisa que eu estou esquecendo, só para finalizar? O pessoal está perguntando o nome da sua modelo, que sua modelo é muito linda. Ah, é o modelo, pessoal? Essa é a Júlia, né? Juliana? É, pediu para você deixar ela tirar só a máscara, porque o corte está maravilhoso. Tira só um pouquinho a máscara, Juliana. As pessoas querem ver aqui. Vamos jogar aqui essa franja, deixar aqui eu cair. Jogar aqui a franja, deixar esse cabelo cair. Aqui, olha. Cabelo sensacional, lindo, bonito, maravilhoso. Essa franja caindo com uma naturalidade. E ela tem uma cor também de cabelo muito bonito, né, pessoal? Então, ajuda bastante. É isso daí. Então, pessoal, foi o que você toca, tá? A proposta, pessoal, foi hoje trazer para vocês um long bob, um corte também que é bastante comercial no salão de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Dizer para vocês que quarta-feira nós estaremos aqui às 13 horas. Quarta e sexta-feira, às 13 horas. E alguma coisa, Sandra, que eu esqueci? Não, já foi dito tudo. O pessoal já foi lá para o link. Eu vou para lá para ajudar eles. Isso, o link da descrição. Quem quiser adquirir o curso, pessoal, está no link da descrição. Tá? Eu sempre falo aqui, mas eu também tenho a ProRera aqui também. Está lá no link da descrição. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço a todos vocês. Se Deus quiser, quarta-feira às 13 horas. Sexta-feira às 13 horas. E segunda-feira também, às 19 horas, estamos aqui de novo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.